Aplausos Escrevi na alma dos fados A tua recordação Mas falta Escrever na lua No sol, o céu, nas estrelas Meus braços Não chegam lá Falta pôr na minha rua O teu nome em letras Belas Tão belas Como não há As aves no seu cuar Escrevem cantando Fui eu que as fui ensinando Para não me verem Chorar Gravei nas tuas Mentiras, nas guitarras E nas beias Escrevi no ar que respiras Com a esperança de que me leias Mas falta Escrever na lua No sol, o céu, nas estrelas Meus braços Não chegam lá Falta pôr na minha rua O teu nome em letras Belas Tão belas Como não há Falta pôr na minha rua O teu nome em letras Belas Tão belas Como não há Obrigado 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 Obrigado.